Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010, tem até o dia 29 de janeiro para fazer pela internet a inscrição no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil do primeiro semestre deste ano. Os candidatos devem ter obtido no Enem média igual ou superior a 450 pontos e redação superior a zero. Cada estudante poderá se inscrever em um único curso e turno. Outra exigência é possuir uma renda familiar bruta per capita de até dois salários mínimos e meio. O resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. Saiba mais em www.mec.gov.br.